E aí gente, tudo bem? A dica de hoje vai ser sobre estrofe e verso e no final uma animação em cordel para você. Vamos lá? Versos, no caso, são cada linha dessa, cada frase dessa, que em poesia chama-se verso. Então, nós temos aqui um, dois, três, quatro versos, o que chamamos de quadra. E o conjunto de versos, no caso, chama-se estrofe. Aqui nós temos uma estrofe e desta feita com seis versos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A essa nós damos o nome de cestilha. Aqui, no caso, se mantém uma estrofe, agora com sete versos, o que é chamado em cordel de cestilha. No caso aqui, nós temos dez versos. Uma estrofe contendo dez versos, que chamamos em cordel de décima. Armaria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral, veio das bandas da China, essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar. Tosse feito um condenado. Difícil até respirar, essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro, levam contaminação. A saliva, quando fala, também leva infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz, na hora em que for tossir e objetos pessoais. Não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão. Esfregar bem direitinho, usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel e esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois pra gente controlar, precisa ter atitude. Não só pro coronavírus, esse cordel vai servir. Todo resfriado ou gripe, precisamos prevenir. Cuidar bem do nosso corpo, pra doença não surgir. Vamos simbora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nem nenhum resfriado. Agora é só me seguir. Cordel personalizado. Simbora cordelar a vida com a poetisa Anne Caroline. E aí, gostaram do vídeo de animação em cordel? Acho que sim. Fiquem bem e até a próxima.